Música 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 Fala ai galera Peles aqui é o Felipe 2º Episódio de Minecraft Mods Ultimate Eu consegui resolver o problema Que eu capatei Que eu tinha falado que não ia ter Episódio hoje Mas vai acabar que tempo Música Vamos ver os modos Vamos conseguir o craft Aqui galera Que 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 a gente irá mecer com ele Nos próximos Episódios Tá Mas enfim bora Fica uma lagadinha Mas muito bem eu vou minerar Tá Vou fazer para essas costas comigo Mas tipo eu vou minerar lá longe galera Eu tirei meu mod aqui com mini map também Eu tirei meu mod aqui com mini map também Mas eu irei para o outro Aquei mod com mapa Porque ai eu tive que tirar alguns Que cavam lagando galera O minecraft Porque eu não ia querer Porque eu não ia querer aqueçar o mod pack Para ca load assim para vocês Mas se nem a pau que eu ia aqueçar Porque eu quero aqueçar algo bonitinho para vocês Quem não viu o vídeo de Skybox que saiu ai no canal PK Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim vai explorar a terra a ilha, cá ainda hoje. Assim vai explorar a terra a terra. Assim vai explorar a terra a terra a terra. Temos aqui as portas com mod de portas galera. Mas eu quero ver como vocês vão querer trabalhar aqui em casa. Eu vou passar aqui uma sardinha ou uma arca. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu galera, eu fiquei sem como eu passei para consegui-los. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL